É o seguinte, durante esse vídeo eu queria comentar um assunto com vocês sobre o que aconteceu na The Games Awards Que posso até eu estar sonhando demais, eu posso até estar falando muita besteira aqui, não sei, enfim, leve como você quiser aí Mas enfim, durante esse evento tivemos um trailer, teaser assim, de uma expansão, né, uma DLC gratuito, né, vindo para God of War Ragnarok Intitulada de God of War Valhalla Só que o que é interessante nessa DLC, a gente percebe, tipo, a gente fica um pouco entusiasmado e também ao mesmo tempo não Porque a gente quer uma DLC que se envolve com a história, né, que se envolva com a história do God of War Para saber como que o Kratos levou após o God of War Ragnarok Foi bem bacana, é claro, né, a Sony mandando aquele trailer de bater no coração mesmo, né, aparecendo o Kratos ali na água e tudo Mas o que é curioso é que a trilha sonora dessa DLC é a mesma trilha sonora do God of War clássico Nossa, cara, isso começou a deixar uma pulguinha atrás da orelha E principalmente durante o trailer vai se desenvolvendo, galera Não sei se vocês perceberam no trailer, mas no finalzinho desse trailer aqui, dessa expansão Apareceu um ciclope, galera Um ciclope, e um ciclope é nada mais ou menos que da mitologia grega Isso pode ser algo, tipo, bobo que eu tô falando pra vocês? Pode, pode ser só um ciclope ali pra gente enfrentar ali durante esse roguelike aqui, né, que digamos assim, né Esse novo modo de desafios que apareceu no game? Pode, pode ser sim Mas também há um grande pista e indício aí de que possa vir uma remake de God of War 1, cara Cara, eu fiquei muito, muito capuga atrás da orelha quando eu vi esse ciclope, cara Quando eu vi esse ciclope eu falei, cara, o que que é isso? Deixa eu ver isso aqui de novo Vi alguns pessoal comentando sobre isso também E achei um pouquinho estranho, né, esse ciclope ter aparecido aqui no trailer de God of Wagnarok Porque assim, eu pensei comigo, cara Ah, é só uma expansão de desafios, por isso que é gratuita Por isso que é gratuita, não me animei muito, cara Mas eu pensei, eu ainda nem tinha visto, eu pensei comigo Cara, não é possível Uma expansão gratuita vindo pra God of War Alguma coisinha deve ter ali Alguma coisinha eles devem soltar ali Com certeza eles devem soltar alguma coisinha ali Nessa expansão, alguma pista, algum indício pra algum gancho, pra alguma outra história de crates E foi de ter feito, né Soltou essa pequena pista aí do ciclope Do ciclope nessa expansão, cara Que eu já tô com a puga até a orelha E ainda mais a atriz sonora, né Que a atriz sonora é a atriz sonora dos God clássicos, cara Cara, será que a Sony vai atender nossos pedidos? E mandar um God of War 1 remake Um God of War 2 remake Já pensou, galera? Cara, eu sei que é sonhar demais Eu sei que é Que é, tipo Ser muito Otimista nessa questão Mas, cara Muita gente tá esperando Um God of War 1 e 2 Pra jogar no Playstation 5 Ou no Play 4 aí Com essas engines novas, né Nossa, cara Nem se fala quem gosta muito de God of War, né Mas, enfim Você, o que vocês acham? Esse ciclope aí foi uma baita pista? É um mistério? Ou é só realmente um ciclope aí Pra gente Se desfrutar Nessa modo de desafio? Mas, cara Essa trilha sonora E esse ciclope aparecendo aqui Cara, me deixou muito Com um pouco atrás da orelha Mas vamos esperar aí Pra ver, né Dia 12 tem Pra gente jogar aqui A gente vai jogar, claro Vou até deixar baixando aqui O game E vamos ver Como que vai ser isso Daqui pra frente Cara Sony Não brinca com o nosso coração, não Não brinca, não brinca, não brinca Enfim Comenta aqui Essa vez seu ponto de vista Perante a isso, galera